Oi, cacheados e cacheadas! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu estou um pouco mais despojado, mais à vontade no meu day after e o vídeo de hoje é tour pelos produtos. Galera, então, eu sei que eu tenho muito produto de cabelo, beleza? Mas assim, eu paro pra pensar. O pessoal se assusta muito com a quantidade de produto que eu tenho e tudo mais. Só que galera, tem gente que tem uma parede de livro, tem gente que tem coleção de brinquedo. Isso aqui pra mim não é uma coleção, né? Lógico que é um investimento que eu faço pra trazer conteúdo aqui pra vocês no canal, né? Então, e também porque eu tenho um pouquinho, um pouquinho de compulsão, acho que é assim que se fala, por compras de produtos de cabelo. Então assim, eu amo comprar, eu amo receber. Tudo que envolve cabelo é assim, um negócio maravilhoso que eu amo, que me faz muito feliz. E principalmente gravar aqui pra vocês, né? Então pra me gravar pra vocês e gerar conteúdo, eu preciso ter produto pra poder mostrar como é que funciona, qual é o resultado do meu cabelo, enfim. E pra você aí que não faz nada assim na internet, nem nada do tipo, você não precisa ter tudo isso, tá galera? Porque você vai acabar estragando, estragando o produto. Por quê? Porque você vai ter muito produto pra usar e você só tem um cabelo e uma cabeça. Se você tiver cabelo curto que nem eu, pior ainda se você comprar muito produto. E acaba que você vai gastando demais e pode estragar. E assim, eu já tive muito, mas muito mais do que eu tenho agora. Só que aí depois que eu testo, eu vou vendo e vou utilizando e vou ver que não vou mais usar, eu acabo doando pra alguém que precise, entendeu? Pessoas próximas a mim acabam recebendo boa parte dos produtos que eu tenho aqui e que não são os meus favoritos e que eu não uso na minha rotina, sabe? É só porque eu já usei, já gravei e na maioria é creme de pentear que eu faço doação. Másteres de tratamento eu uso todas. Shampoo também, shampoo eu uso até acabar. Mas creme de pentear, eu deixo, eu sou muito seletivo, eu deixo comigo só os que eu uso mesmo. Que foram caros e que eu tenho que usar. Enfim, galera, façam uso consciente, né? Se você não gera conteúdo nem nada, façam uso consciente dos produtos e compre com cautela, certo? Sem enrolação, já valei demais e vamos agora. Mostrar onde é que eu guardo os meus produtos e mostrar no detalhe eles, né? Pra vocês verem como é e o que eu tenho, o que eu utilizo no meu dia a dia. Seguinte, os meus produtos ficam aqui nesse armáriozinho multiuso que eu ganhei, certo? Eles ficam todos aqui embaixo, essa prateleira aqui tá vazia, certo? E eles ficam todos aqui, shampoo, co-wash, tudo que for de higienização e condicionamento é aqui. Aqui ficam os tratamentos e os cremes de pentear. Aí aqui ficam algumas coisinhas, secador, essas coisas, certo? Um resumo. Agora eu vou mostrar pra vocês no detalhe cada um desses produtinhos. Bom, galera, eu vou começar aqui com os shampoos e condicionadores, certo? Vou começar apresentando a linha de shampoo e condicionador da Danos Vorazes, da Lola, certo? É uma linha maravilhosa que eu gosto bastante. Esse aqui é o shampoo. Ele faz uma limpeza bem suave. Já tem resenha aqui, eu não vou me aprofundar nele, mas já tem resenha desse kit aqui no canal, certo? Se você tem interesse, dá uma pesquisada que você encontra. E aqui é o booster, certo? Que é um condicionador líquido. Eu amo esse kit, é maravilhoso. O próximo kit de shampoo e condicionador é o da linha Fita Manga, que também já tem vídeo aqui no canal, gente. Essa linha é muito cheirosa. É o shampoo reparador aqui, certo? E o condicionador reparador também, muito cheiroso. Às vezes eu nem utilizo a máscara, eu só utilizo eles dois porque já é o suficiente. Eles fazem um... É uma dupla, assim, maravilhosa. E indico bastante também. Então, ela tem uma pegada bem oleosa, certo? O próximo kit, que é o da minha marca favorita da vida, que é recente. Não faz muito tempo que ela existe, certo? Acho que faz um pouquinho mais de um ano. Que é a Curly Care. Eles têm o shampoo em creme, que seria tipo um co-wash, certo? Ele tem a foto na sua composição. E tem o High Conditional, que é o condicionador. Eles também lançaram depois o shampoo, que é o Spoon. Eu tenho aqui também o shampoo da linha Densidade, da Lola Cosmetics. Eu ainda estou concluindo os meus testes com ele pra trazer resenha pra vocês, certo? Eu tenho toda a linha Densidade. E em breve, eu acredito que depois desse vídeo, provavelmente já seja o vídeo de resenha dele, certo? Não vou me aprofundar muito agora, porque eu vou fazer vídeo. E também o condicionador acidificante da Crespo Power, certo? Já tem vídeo aqui no canal. Se você não viu, vale a ver. É um condicionador acidificante, certo? Ele é muito bom. Tem até uma técnica que eu utilizo pra usar ele, pra trazer mesmo esse efeito selante, né? Então, se você tem interesse de saber qual é o resultado do meu cabelo e como eu utilizo, vai lá ver o vídeo da linha Crespo Power, que já tem aqui no canal, certo? Eu tenho aqui também o condicionador, né? O super condicionador da linha Osh Splints. Gente, eu amo ele. Ele tem uma pegada de máscara. Ele é maravilhoso. Pra mim, que faço low pull, é assim, incrível. Ele traz um desembaraço. E se não me falha a memória, eu utilizei ele na minha rotina ultra desembaraçante, né? Que é uma rotina que a Rebeca acabou com o Anticriou. Se você não viu, vai lá ver. E assim, ele é maravilhoso. Eu gosto bastante dele. O cheiro fica no cabelo mesmo usando outros produtos depois dele, certo? Enfim, eu acho ele incrível. O shampoo, eu doei ele porque não era liberado, né? Na verdade, não é liberado para as técnicas e eu acabei me desfazendo dele porque ele sempre deixava meu cabelo bem embaraçado. Enfim. Tenho aqui comigo também o shampoo da Soul Power, né? O Low Bubble Magic Wash. Já tem vídeo dele aqui, certo? No vídeo de rotina completa com a marca da Soul Power. Então, se você tem interesse de saber como ele funciona, vai lá ver o vídeo, certo? Tenho aqui também o finado, né? O condicionador co-wash de ondulados da Lola Cosmetics também. Eu estou utilizando ele agora só como co-wash para poder acabar logo. O shampoo eu já acabei. E como ele sobrou, eu acabo usando ele como um co-wash mesmo. Mas assim, não curto muito não porque o meu couro cabeludo é bem oleoso. E ele tem uma pegada mais leve, sabe? Se não me engano, acho que ele não tem nem agente de limpeza na composição. Então, eu não gosto muito de co-wash com ele. Mas eu acabo utilizando para poder acabar logo, certo? Falando de co-wash, eu também tenho o Comigo Ninguém Pode, né? Que é o meu co-wash favorito da vida. Ele é bem limpante, mas não deixa o fio embaraçado. Ele é maravilhoso, gente. Eu acho que esse aqui é o meu segundo ou terceiro pote desse co-wash. Eu amo, sou apaixonado. E ele tem um agente de limpeza na sua composição. Eu só não lembro qual é, mas se vocês olharem no site da Lola, eu tenho explicando direitinho qual é o agente de limpeza. E eu gosto bastante, sou completamente apaixonado. Eu amo. E sempre que acaba, eu faço reposição dele, porque ele é incrível. Então, aqui também o shampoo em pasta da linha Xalate. Gente, eu amo. Ele rende muito. Eu ainda estou lutando para poder acabar ele, porque ainda tem isso aqui. E assim, pouquinha quantidade dele é o suficiente, porque ele faz bastante espuma. É bem limpante. Não acho que embaraça o meu cabelo. Enfim, ele é incrível. Eu adoro ele. Eu tenho quase certeza que quando acabar esse potinho, eu vou comprar outro de novo. Só que eu vou comprar o de jasmin. Vamos agora para os meus óleos finalizadores, que eu amo demais. Eu sou completamente apaixonado, rendido. E tenho quase certeza que quando eles acabarem, eu vou fazer reposição deles. É, todos esses são da linha da Lola Cosmetics. Esses dois são da linha Pinga. E esse aqui é da linha Argan Oil. Tem também o da linha Danos Vorazes. Tem outro Pinga de cenoura, se não me engano. E também tem o da linha de Camomila, certo? Esses outros que eu citei, eu não testei ainda, mas eu acredito que eu vá comprar futuramente, né? Para eu poder ver. Mas esses aqui, assim, são maravilhosos. Aqui esse Black Blends, né? Da Soul Power, que eu gosto de utilizar ele com uma máscara, né? Porque ele é um óleo de humectação. Eu não curto muito fazer humectação, então eu acabo misturando na máscara, certo? Ou então, por exemplo, quando eu for para a praia ou para a piscina, eu utilizo ele antes de entrar em contato com a água e vou fazendo reposição dele ao longo do dia e desembaraçando com as minhas escovas, que eu vou já já mostrar para vocês as que eu tenho. Agora, nessa caixinha aqui, ficam as baguncinhas, certo? Essas duas escovas eu não gosto de guardar aqui porque ocupam muito espaço e eu acabo deixando separada. Mas eu acho que eu vou mudar de ideia aí, pensando melhor, acho que eu vou deixá-las aqui junto com esses outros. Aí eu vou mostrar aqui para vocês. Eu tenho essas duas escovas da Tangle Teaser. Eu preciso fazer vídeo comparando elas duas, certo? Vou tentar fazer lá para o Instagram ou então por aqui mesmo no YouTube. Essas são da mesma família, né? Que é a Wash The Tangle. Essa daqui é a Natural Curly para cabelo cacheado, do 3C ao 4C. E essa daqui é para todos os tipos de cabelo, que é a Wash The Tangle, certo? Tem uma diferença entre elas, mas enfim, se vocês quiserem eu posso trazer vídeo lá para o Instagram ou então aqui para o canal, mas eu acho que o canal não compensa muito porque vai ser um vídeo rápido. Enfim, comentem aí embaixo. E aqui dentro fica baguncinha, certo? Tudo em geral. Acho que tem até coisa com cabelo aqui, mas enfim, é assim mesmo, galera. Vamos para a realidade. Aqui dentro desse potinho eu guardo os negócios para fazer os penteados, certo? Que são essas liguinhas brancas. Isso daqui que eu amo, esses grampos para poder prender minha franja. Isso daqui eu nunca utilizei, mas eu deixei aqui de reserva. E aí, tenho aqui também minhas duas xuxinhas. Essa daqui já está bem desgastada. E essa daqui que eu ganhei quando eu fui no evento de um salão aqui, certo? De Fortaleza. E eu acabei ganhando essa xuxinha também. Todas as duas são de cetim. Eu acho essa mara porque ela é bem firme. O elástico dela é bem, bem firme. Eu tenho essa escovinha aqui. Eu não lembro nem qual foi a marca, mas eu acho que foi a Condor. Eu gosto de usar ela quando eu vou fazer tonalização, porque aí assim não suja as minhas escovas, né? Depois que eu já desembarassei com a Tango Teaser, eu gosto de usar ela para poder espalhar melhor o tonalizante no cabelo seco, né? Enfim. Essa daqui foi um dos meus grandes amores da minha vida. Eu já utilizei muito, muito, muito essa. Eu lembro que eu só usava ela. Enfim, é uma escova de madeira, certo? Ela tem essas cerdazinhas de madeira com essas bolinhas. Ela é de madeira mesmo, galera, ó. Madeira real. E eu acabo nem usando mais ela, mas ela tá aqui porque eu gosto dela. Enfim, não sei porque... Acho que é porque eu já tenho as minhas duas favoritas que é a Tango Teaser e acabo que essa daqui fica meio que deixada de lado. Aqui tem o meu secador, né? Essa parte aqui do secador, que é o bico, né? Pra fazer escova e tal. Aqui tem essa escova pra poder fazer penteado, né? E pra separar o cabelo, porque ela tem essa ponta aqui, ó, bem fininha. Tem aqui essas piranhas, eu acho que é assim que se fala. Eu esqueci o nome disso, galera. Se não for piranha, enfim. Esses bichinhos de prender o cabelo, sabe? Eu sempre pego pra poder fazer tonalização, ou então quando eu tô com máscara de tratamento no banho, eu acabo utilizando ela pra segurar, pra deixar meu cabelo preso, pra não soltar. Tem aqui também essa escova que eu amo. Inclusive, eu tenho que fazer vídeo aqui, né? Se vocês quiserem, eu posso fazer vídeo dela. Tanto aqui como pra o Instagram. É a escova de três fileiras pra fitagem, certo? Olha, tem três fileirinhas. Ela é ótima, eu gosto bastante dela. Ela tem um equilíbrio perfeito entre volume e definição. Se vocês quiserem, eu posso trazer vídeo pro canal ou lá pro Instagram em forma de Reels. Como eu ganhei essa espátula aqui, assim, eu amo. Essa espátulazinha, ela tem duas pontas. Uma ponta mais fininha e outra maior. Ela tá até mais desgastada, porque eu uso bastante ela. Tenho aqui também... Ai! Tenho aqui também a escova jacaré, que eu nunca, nunca utilizei nem pra finalizar e nem pra desembarassar. Se vocês quiserem, eu posso fazer uma finalização com ela. Eu nunca, nunca usei ela. Nem pra desembarassar, nem pra finalizar pra nada. Eu ganhei também de uma loja, quando eu fui fazer um pedido. E eu nunca usei ela. Eu sei que tem muito menino aqui. E menina também, que é louca por essa e louco por essa escova. Se vocês quiserem, eu posso fazer uma finalização com ela, certo? Então, aqui também essas duas xuxinhas, eu acho, né? Esses elastiquinhos aqui. Que eu utilizava bastante, quando eu não tinha minhas... Minhas... E o nome disso aqui que eu esqueci, galera. Eu já não tô mais raciocinando com tanta coisa pra falar. E... Eu tenho eles dois aqui também, que eu amo, eu gosto bastante. Quando eu tinha cabelo colorido, eu adorava usar eles. Porque deixava, combinava com o meu cabelo, sabe? Enfim. Eu tenho também aqui essa escova de dentes, né? Pra poder fazer meu baby hair. Que eu nunca fiz, né? Mas ela tá aqui, eu gosto de usar ela quando eu vou prender o cabelo todo e usar gelatina. Porque ela deixa os fiozinhos bem, bem coladinhos. Bem firmezinhos, enfim. Essa escovinha aqui, pequenininha, quando eu tinha um cabelo bem curtinho, eu usava ela. E tenho também o meu pincel, né? Quando eu fazia minhas artes, eu usava ele pra pintar o meu cabelo. É da Rica. Eu gosto dele. Inclusive, eu uso ele pra lavar as minhas Tangle Teasers. Enfim. Essa tesoura que o Luiz ganhou da minha mãe, né? Essa tesoura é ótima. É própria pra cortar cabelo. É incrível. Inclusive, ele corta as pontas do cabelo das irmãs dele. Tudo junto com essa tesoura. É mara. E também tenho essa minha afinada, escova, pente, não sei, de madeira também. Que eu peguei da minha irmã. E usava muito, muito, muito. Eu só tinha ela e depois eu fui comprando outras escovas e aí acabei deixando ela de lado. Antes de eu mostrar, né? Minhas amostrinhas grátis que eu ganhei. Eu peço até desculpa pela minha voz porque ela tá um pouco cansada de... Porque eu tô numa posição não muito confortável pra apresentar os produtos mais de perto pra vocês. E eu acabo falando um pouco rápido pra poder terminar logo de falar sobre o produto pra me ajeitar. Enfim. Vamos agora mostrar as minhas... Isso aqui são todas as amostrinhas... Amostrinhas grátis, gente. Tá um caos nesse vídeo. As amostrinhas grátis que eu ganhei, certo? Eu tenho várias da Arvenzes que eu ganhei quando eu vou no salão fazer meus cortes e tal. Eu tenho uma, duas, três, cinco amostrinhas só de máscara de hidratação. Eu vou usar elas esses dias e aí eu conto lá no Instagram pra vocês, certo? Tenho aqui também essas amostrinhas da linha nova, né? Que se não me engano a Arvenzes lançou há pouco tempo. Essa linha Protection pra quem tem cabelo colorido, descolorido, enfim. Se não me engano ela ajuda... Se não me engano ela ajuda a proteger mais a cor do cabelo e desbotar menos, certo? Tenho aqui também a máscara de reconstrução da Arvenzes, né? A amostrinha dela. Tenho aqui também a Tec Oil, que é uma máscara de nutrição profunda. E também tenho a Sangue de Dragão, que se não me engano ela também é um tratamento nutritivo. Eu não tenho certeza. Se eu estiver errado, me corrijam, certo? Tenho aqui também as gelatinas, né? As geleias ativadoras de alta fixação. Inclusive eu quero muito comprar a versão maior dela, né? De 300 gramas, porque, gente, eu amei essa gelatina. Usando com a máscara 2 em 1 fica sensacional. Sério, fica incrível. Tenho aqui essas duas amostrinhas da Weed Care, né? Que é o Infusão 2.0, acidificante, que eu preciso testar pra poder ver se compensa comprar o tamanho normal dele, né? E a Máscara Super Poderosa de Nutrição da Weed Care. Também tenho aqui esses dois finalizadores, né? Que é o Danos Vorazes, que tem bem pouquinho, bem pouquinho mesmo. Eu acho que eu vou até usar na minha próxima lavagem pra poder acabar logo. Gente, eu fiquei impressionado com esse leave-in, viu? Se você não viu o vídeo da resenha da linha Danos Vorazes, vai lá ver, porque eu comento sobre esse leave-in. E eu tô quase comprando a versão maior dele também. E esse daqui é da Aps, da linha SOS Cachos. É um ativador e modelador antifreeze. É um finalizadorzinho, certo? Essas são todas as minhas amostras que eu tenho por aqui. Bora agora falar sobre as máscaras de tratamento, acidificante, tonalizante. Bora lá! Bom, galera, aqui são todas as minhas máscaras de tratamento, certo? Eu vou agora mostrar ela pra vocês no detalhe. Se tem algum produto de todo o vídeo que vocês querem resenha, comenta aqui embaixo que eu vou trazer. Até mesmo se não comentar também, eu vou gravar porque tem que gerar conteúdo, né? Mas se vocês quiserem, eu posso trazer com antecedência, né? Se tiver muita gente pedindo um produto ou uma linha específica, eu posso agilizar os testes e agilizar a resenha pra postar logo, certo? Vamos lá, vou começar com o Soul Power. Eu tenho essas duas máscaras, né, deles. Essa máscara aqui eu amo, ela rende demais. Essa daqui da Booster Mask, que é uma máscara de nutrição intensa. Eu gosto bastante, ela tem um cheirinho muito bom. O rendimento dela é ótimo, ela é super consistente, ó. Ai, gente, eu vou até ver a possibilidade de voltar a usar ela com mais frequência. Tem uma aqui, a de babosa. Sinceramente, ela não me agradou muito. É tanto que eu utilizei ela com mais frequência pra poder acabar logo. É uma máscara que não... Não curti muito o resultado no meu cabelo, certo? Não é que seja ruim, é porque realmente eu não gostei. A Argan Oil, que é uma nutri-reconstrução. Ela é ótima, eu gosto bastante dela. Inclusive, eu uso... Tô utilizando esses dois com mais frequência, né? E essa daqui também é uma equitação maravilhosa, que se não me falhar a memória, também já apareceu aqui no canal, no vídeo de tratamento ultra-desembaraçante. Eu acho que ela já apareceu. E essa daqui, se não me engano, não tem vídeo aqui no canal falando sobre ela. Tenho aqui também a nova máscara, né? Porque eu fiquei impressionada. Eu tenho a versão antiga, eles mudaram a composição, né? Mudaram a textura do produto, tá mais consistente. Enfim, eu gosto bastante dessa máscara. Ó, ela tá mais densa, mais consistente. Eu amei. E eu amo quando eu vejo que não tem necessidade de eu fazer um tratamento, assim, profundo, sabe? Um tratamento, assim, power. Eu utilizo ela só pra manter ali a questão da maciez e do movimento do cabelo, certo? Tenho aqui também essas duas, né? Que é a da linha Densidade, que eu vou trazer vídeo dessa linha completa aqui. Já mostrei o shampoo, agora tô mostrando a máscara. Ela é dois em um, certo? Eu vou dar detalhes quando eu for falar, quando eu for trazer o vídeo pra cá. E tem a Drama Queen de Coco também, que eu gosto bastante. Ela também tem uma pegada ali, nutre e reconstrução. Só que ela puxa mais pra nutrição do que a reconstrução em si, certo? Então aqui também essas duas, né? Essa daqui, sem dúvidas, é a minha favorita. Eu amo. Então se vocês quiserem, aproveitando que eu ainda tenho um pouco de shampoo, eu posso trazer a resenha dessa linha aqui completa. E essa daqui eu só tenho a máscara, né? Mas aí eu vou, depois que o shampoo desse daqui acabar, eu vou comprar o shampoo dessa aqui pra poder ver se é a mesma pegada, né? Se dá o mesmo resultado do que esse. Enfim. Tenho essas duas aqui. E se vocês quiserem, comenta aqui embaixo que eu trago resenha e batalha entre elas duas. A Magic Butter, que é uma manteiga, né? Um tratamento capilar intensivo. Se vocês quiserem, eu posso trazer vídeo também. Eu tenho uma polêmica sobre ela. Não é uma polêmica, não, né? Eu tenho uma coisinha pra dizer sobre. Se vocês quiserem, eu posso trazer, certo? Vai ter outro produtinho da Bela que eu vou já já mostrar aqui também. Então aqui a Fetomanga, da Wedge Care, né? Que é uma máscara de nutrição que já tem vídeo aqui também no canal. Se você não viu, dá uma pesquisada e procura aí que você vai achar. E também aqui a máscara humectante nutritiva da Crespo Power, que também tem resenha dela, né? Dessa linha aqui no canal. Dá uma pesquisada aí pra você ver. É uma máscara de nutrição. A Marshmallow, que é da minha marca favorita da vida, que é a Curly Care. A Curly Care e a Lola são duas marcas que eu, assim, sou completamente rendido. Enfim, eu amo os produtos. E essa máscara também aqui é maravilhosa. Eu até dei uma pausa nela, mas quando o meu cabelo já tiver com uma pegada mais porosa, eu vou fazer um ritual usando todos os produtos. Mas já tem resenha aqui no canal, né? Resenha não, primeiras impressões. Se você não viu, vai lá ver. Máscara de tratamento. Eu tenho aqui também a RMC da Amente, né? Essa daqui é a versão liberada pra low pool. Tem outra versão dela, que é a vermelha, se não me engano, que não é liberada para as técnicas. E falando em técnica, pra quem não sabe, eu sigo low pool, certo? Então a maioria dos meus produtos, se não todos, são liberados pra área low. E alguns são low pool também. E aí, essa é uma máscara de reconstrução. Eu ainda tô testando ela pra trazer vídeo pro canal, certo? Acidificantes. Eu só tenho esses dois no momento, certo? Tenho interesse em outros, né? Futuramente, quem sabe, eu traga vídeo sobre. Se vocês quiserem também, eu posso trazer batalha entre esses dois. Esse daqui é o Acid C da Curly Care. Um acidificante que tirou o meu cabelo do fundo do poço, certo? É um acidificante maravilhoso. Super, super potente. Já tem vídeo aqui dele também no canal. Se você não viu, vai lá ver. O último produto da linha Densidade da Lola, né? Que se não me falhar a memória, eu já vou gravar essa semana pra postar no vídeo seguinte a esse. Ou seja, passando esse sábado que o vídeo tá saindo, provavelmente o próximo já seja sobre essa linha. Né? É o acidificante. É o primeiro acidificante depois de muito tempo. Porque a Lola, se não me engano, tinha dois. Um da linha Loira de Farmácia. E o outro acidificante era da Argan Oil. E agora eles relançaram um novo acidificante, né? E aí eu não vou dar muitos detalhes sobre eles porque eu vou gravar vídeo. Né? Vou gravar resenha sobre eles porque eu já tô testando há bastante tempo. Acho que já faz um mês. E aí, aqui também, né? A queratina vegetal, né? A pró-queratina vegetal da Bela. Eu vou trazer vídeo dele, né? A resenha dele junto com a Magic Butter. Butter da Bela, né? E aguardem mais um pouquinho que logo, logo sai a resenha desses dois produtos, né? Tanto esse daqui, né? A queratina vegetal da Bela. Como a Magic Butter. Agora para os meus únicos dois tonalizantes. Eu tenho muito interesse em comprar outros tonalizantes de outras marcas, né? Mas aí eu tô esperando acabar esses pra me poder testar. É tanto que, gente, eu já não tô mais nem com neuro de Ah, meu cabelo tem que estar tonalizado pra ficar bonita, gente. Não tenho mais essa neuro, não. Dificilmente eu faço agora uma tonalização. Meu cabelo fica desbotado, mas eu também fico nem aí, sabe? Mas enfim. Esse daqui, ele tá acabando. Já tá no finalzinho. Se vocês quiserem, eu posso trazer vídeo, certo? Sobre ele. É tanto que eu nem vou tonalizar o meu cabelo com ele agora. Pra caso surja muita gente querendo usar, querendo saber, né? Se vale a pena. Eu posso trazer uma resenha sobre ele, certo? É um tonalizante, né? E se vocês quiserem, comenta aqui embaixo que eu não uso ele agora. E só deixo pra usar o restante que tem pra gravar o vídeo. E tenho aqui também o banho de brilho, né? Raposinha da Camaleão Color. Eu tinha também o tonalizante mesmo, né? Que é uma versão pequenininha. Já até fiz batalha, né? Do banho de brilho. Ele tá bem cheio. Eu vou até usar com mais frequência. Pra não ter que ficar usando esse tonalizante. Até vocês decidirem se vão querer ou não o vídeo sobre. E aí, eu tenho ele, né? Que é uma máscara, né? De tratamento. É mesmo um banho de brilho. Pra quem já tá com o cabelo colorido, né? Já tá com o cabelo tonalizado. E não precisa fazer aquela tonalização potente. Aí, usa ele. Que é sucesso. Ele tá bem cheio. Vou até usar ele com mais frequência. Indo agora para os finalizadores, certo? Vou já mostrar pra vocês os fixadores. Eu tenho esses aqui, né? Eu já tive bastante, né? Creme de penteada e vim. Mas atualmente, eu tenho esses. E vou mostrar aqui pra vocês. Começando pelos da Lola. Eu tenho esse daqui, né? Que é da linha Transição. Que eu ganhei. Tem texturizador. E o spray também. Que eu sou completamente apaixonado. Eu ainda não sei por que que eu não comprei ele de novo. Mas na época em que eu ganhei o kit. Eu achei o ótimo spray. É até de água de coco, se não me engano. Enfim. Eu não lembro qual é o resultado dele no meu cabelo. Mas se vocês quiserem, eu posso fazer uma finalização com ele. Tenho aqui também o ondulados, né? Da Lola Cosmetic também. Que é um creme texturizador. Ele aqui é ótimo. Eu tenho aqui até que dosar um pouco a quantidade. Porque se não, não forma definição comigo. Tenho aqui o creola, certo? Que é essa linha aqui. É inteira. É maravilhosa. Eu amo. Eu já tive o shampoo, o condicionador. E só não tive o creme desembaraçante. Porque eu já vi resenha sobre ele. E não faz muito sentido ter os dois comigo. Mas eu nunca testei. E eu só tenho o mesmo creme de pentear. Que eu amo demais. Eu amo, amo, amo. Assim, o cheiro. Toda essa linha aqui da Criola é maravilhosa. Eu vou até, quando eu diminuir o meu shampoo e o meu condicionador. Eu vou comprar de novo. Porque eles são maravilhosos. E aí eu posso trazer uma resenha completa sobre a linha. Tem um aqui também. Esse daqui tá super cheio. Porque eu só usei uma vez. Que é da Nasca, né? Origem, né? A linha Origem. Eu escolho Cachos Intensos. É um ativador de cachos. Pra cabelos crespos, né? Crespos e crespíssimos. Eu já usei ele, né? Como primeiras impressões. Eu vou até ver esses dias se eu consigo usar ele com mais frequência. Pra ver se eu gosto mesmo. Pra ver se eu tenho uma opinião formada. E se eu fizer isso de fato, eu vou contar lá no Instagram. Tem um aqui. Esse querido, né? Que é o Curly Styling Cream. Modelador de cachos. Da Soul Power. Ele é para cabelos cacheados, né? 3A, B, C. Eu gosto dele bastante. Deixa uma definição incrível. Mas se eu usar com frequência, ele dá uma ressecada no cabelo. Então, eu até dei uma diminuída. Uma pausa nos usos. Mas eu já usei bastante ele. Bastante mesmo. E rende muito. Tenho aqui, né? O finalizador favorito da minha vida. Que é o da Arvensis. Cachos naturais. É uma máscara 2 em 1. Eu gosto de usar como finalizador. Mas, às vezes, eu uso ela como uma máscara de tratamento no banho. Certo? Tenho aqui resenha ou as primeiras impressões dela. Dá uma olhada aqui no canal. Que, com certeza, lá tem falando sobre. Eu gosto de usar ela mais quando eu vejo que eu quero uma definição mais potente. Quando eu vou pra algum evento, assim. Utilizo ela. Ou o Juba, da Weed Care. Que eles dois deixam uma definição incrível. Uma área no meu cabelo. Eu gosto bastante. Esse finalizador tem um cheiro tão bom de cacau. Eu amo. E fica no cabelo, viu? Eu tenho muita vontade de testar os outros produtos dessa linha Juba. Da Weed Care. Futuramente, quem sabe, né? Mas, enfim. O finalizador é maravilhoso. Eu amo. Eu comprei no salão. Quando eu fui resolver um B.O., né? No meu cabelo. Aquelas cagadas que a gente faz em casa. Eu fui resolver no salão, né? E acabei comprando ele lá. Tem um aqui também que eu ganhei, né? Da linha Fito Manga, né? O finalizador multifuncional. Já tem resenha aqui no canal. Ou é resenha ou é primeiras impressões. Se você não viu, dá uma pesquisada aqui que você vai ver. Esse daqui é o amor da minha vida. Assim. Ai, André. Se fosse... Qual é o seu top 3? Primeiro. Segundo. Terceiro. Esse é o meu top 3. Já tô logo dando um spoiler. Maravilhoso. Eu amo. Eu gosto de finalizar ele com o meu cabelo pingando água. Eu vou até dar um jeito de ver se eu me acostumo a finalizar o cabelo no banho mesmo. Pra ver se eu gosto, né? Porque eu acabo... Como eu sinto muito calor e aqui no Ceará é muito quente. Não tem... Eu fico agoniado quando eu vou finalizar cabelo no banheiro. Porque eu acabo suando demais e aí o banho não compensa, né? Mas eu vou acabar fazendo isso. Porque a última vez que eu usei ele, eu usei o cabelo pingando água. Quase acabei com spray, né? De borrifar água no cabelo. Enfim, ficou maravilhoso o resultado. Eu fiquei impressionado. Eu acho que dessa vez eu acertei pra valer. Enfim. E para encerrar o vídeo no off, eu dizendo graças a Deus. Porque, gente, cansa, viu? Eu tô aqui mortinha capaz de eu nem aparecer de novo. Mas, enfim. Tô aqui com os meus fixadores, né? Eu já tive bastante, mas eu atualmente tô com esse, certo? E vou mostrar aqui no detalhe. Vamos lá. Começando pelo meu gel creme, né? O Fix-U da Curly Care. Ai, gente. Eu amo falar esse nome. Curly Care. Tem gente que fala Curly Care. Curly. Aí eu falo Curly Care, né? Um sotaquezinho inglês. Enfim. É um gel creme. Eu gosto de usar ele tanto pra fixar os cachos, né? Depois do creme de penteada e vim. Ou até mesmo sozinho quando eu quero ali uma definição com volume. E o meu finado spray térmico da Sala Online. Uma marca que eu não indico mais e que eu não utilizo mais. Inclusive, já fiz doação de todos os meus produtos. Só que, como eu não tenho condições atualmente de comprar um spray térmico. De uma marca, assim, né? Tipo, da Lula Cosmetics. Né? Assim, uma marca melhor. Eu acabo deixando ele aqui mesmo. Inclusive, ele tá cheão. Porque eu uso ele pouquíssimas vezes. Só mesmo quando eu vou usar secador ou quando eu vou sair. E aí, eu preciso secar o cabelo mais rápido. Eu acabo utilizando ele. Tenho aqui também o Modeling Curls. Da Soul Power, né? Uma saiva modeladora. Eita, quase não sai. Saiva modeladora. Eu utilizei ela várias vezes. Inclusive, nos meus day afters. Quando eu tinha o cabelo natural. Faz um bom tempo que eu não uso ela. Mas, eu vou dar um jeito de usar ela com frequência, né? Meu spray day after que eu uso com frequência. É o único spray, assim, propriamente dito, né? Esse daqui tem o nome day after. Mas, é mais spray térmico. Esse daqui, ele, se não me engano, ele nem chega a ter protetotérmico. Deixa eu ver aqui. Não tem dizendo explicitamente, né? Fala mais de usar mesmo no day after. E aí, eu tenho esse spray day after, né? Da Soul Power. Da Soul Power. Eu gosto bastante dele. De usar ele misturado com um pouquinho de água. Eu tenho aqui a mousse. Que eu amo. Amo demais. Amo de verdade. Sou apaixonado. Sempre tive interesse de usar. E, graças a Deus, não precisei gastar dinheiro, né? Porque eu ganhei. Gente, isso aqui é uma mousse. É uma espuminha. Ai, sério. Incrível. A geleia seladora. Da Weed Care. Também, né? Da linha Juba. Assim como a mousse. Gosto bastante. Já utilizei ela sozinha. Se não me engano. Mas, enfim. Esse daqui já tem proteção térmica. Assim como a mousse também. Eu gosto bastante dela. Inclusive, eu comprei ela no salão também. Junto com a... O creme de pentear, né? O Encaracolona Juba. No comecinho do ano. Enfim. É isso, gente. Vou encerrar o vídeo por aqui. Porque, sinceramente, eu não tô muito afim de aparecer mais. Gente, sério. Eu tô muito cansada. Esse vídeo me deu tanto trabalho. E eu falei tanto que eu acho que eu não vou falar mais nada o dia inteiro. Mas é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever. De ativar o sininho de notificações. Que é super importante. De deixar o seu like. De comentar aqui embaixo. A língua já tá até enrolando. De comentar aqui embaixo o que é que vocês acharam. Se tem algum produto ou linha que vocês queiram que eu traga vídeo pra vocês mais rápido, né? E não se esqueça também de me seguir lá no Instagram. Porque eu sempre tô falando minha rotina. Tô posto alguns reels com dicas. Dou dicas também nos stories. Mostro os meus day afters. Enfim. E compartilha o vídeo também, né? Com aquela sua amiga curiosa. Que quer ver os meus produtos de cabelo. E a quantidade que eu tenho. E é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, gente.